Não gosta de mim? Tô legal! Figo de infinito, cabelei na regra Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Tô sozinha! Tô legal! Aqui tá chovendo e repoca legenda Aqui tá chovendo Tá chovendo Tô nem a ir Tô nem a ir Tô nem a ir Tá chovendo Tô nem a ir Júnior, faça alguma coisa Pra deixar pãe Que tal esse hi-fi louco Aqui tá chovendo e repanguelejando Aqui tá chovendo e repanguelejando Aqui tá chovendo e repanguelejando Aqui tá chovendo Tá chovendo Tô nem aí Tô nem aí Aqui tá chovendo Pra caraca Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí